Sou o detetive Xavier. Eu não fiz nada. A plantinha que eu tenho lá no meu quintal é pra uso medicinal. Não é nada, não é nada. É tudo pra uso medicinal. Calma, 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 minha senhora. Eu não sou detetive policial, eu sou detetive particular. Ah, tá, muito prazer em que posso servi-lo. A senhora já me ajudaria, reunindo os hóspedes aqui, eu pediria uma colaboração de todos. Ah, mas olha, você tá com sorte, porque estão todos aqui, né? Gente, ele quer uma ajuda. Como bom. Oi, satisfação. Opa, tá bem? Ó, se eu precisar de qualquer coisa, só pode falar comigo. Tá mais, assim, ó. Adoro homem com esse pescoço, assim, ó. Gosto mesmo, tá? Quanto fala comigo. Muito gentil da sua parte. Muito gentil da sua parte, a senhorita... Tereza! Tereza. Pode falar comigo se você precisar de... Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Eu vim aqui numa missão muito delicada, sabe? O que é isso? Eu tenho o programa errado. O que é esse, cara? Uma senhora muito rica e muito solitária me indicou para uma missão para poder investigar uma figura que assombra aqui as redondezas do barro, um tal de dotadão do Meia? Opa! Estão falando de mim? Chegando falando do senhor por quê? O senhor, por acaso, anda por aí mostrando as ferramentas? É, no momento eu estou impossibilitado, né? Olha, se precisar de ferramenta, tem ferramenta aqui. O senhor, por acaso, usa um óculos ridículo? Feito esse, está na sua mão. Uma roupa grande, sem nada por baixo. Está falando comigo? Não. O senhor usa a fita crepe para poder esconder lá o... Entendeu? A jumela, o catramelo, o negócio, entendeu? Eu não sei para quem que vai usar, mas se precisar, a fita crepe tem fita crepe. Não, não, mas detetive, não, não, não. Isso é invenção, não pode ser. Não é invenção não, dona Jô, porque até tem um vídeo aqui. Parece até um cavalo, entendeu? Que nome? Eu não queria mostrar a senhora, não, porque se... Entendeu? Eu podia encabular as senhoritas. Senta aqui, meu senhor. E aí, rapaziada, da pensão pela horde? Ela é louca, sabe? Nossa, mano, nem a mancha verde me trata assim, dá licença, hein? Bom, para eu poder colaborar, eu vou ter que dar uma olhada nesse vídeo. Oh, pare logo, que eu também quero dar uma olhadinha nisso. Deixa eu ver, deixa eu ver. E aí, rapaziada, o que está rolando aí? Acabei de chegar. Eu não sabia nem que tinha participação nesse episódio. Não, eu juro que eu nunca vi nada tão grande na minha vida. Olha isso, Tereze. Oh, misericórdia, pai, me segura, filho. O que é isso? Ai, meu Deus, olha, me desfez até lembrar a final de Zil. É, não sei, né? O bom desse Brasil que tem de um tudo, né? Tem grande, tem pequeno, tem marrom, tem branco, tem preto. Tem tamanhos e tem tamanhos, né? Exatamente. Nunca vi nada igual. Gente do céu, mas nunca vi. Também tem muito tempo que eu não vejo uma coisa assim. Não, não, mas eu saberia reconhecer. Não, não, ô, 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 dona coisa, dona Jô. Olha, senhora, casos raros assim acontecem. Eu também, quando eu olhei, fiquei até com uma certa água na boca. Mas depois eu vou rapidinho, mas... Eu fui asseguro que a senhora reconheceria imediatamente se a senhora disse. Ô, mas... Que intimidade é essa aí? A pessoa, vê se você veio fazer uma investigação séria ou veio aqui, entendeu? E inquietar o coração de moça de família. Onde já se viu a pessoa ficar entrando na pensão dos outros mostrando vídeo de piroca? Então, é... Se você quiser fazer aquele interrogatório, de repente a gente pode ir lá pro meu quarto, assim, seria melhor pra gente ficar mais à vontade. Não, se não for incômodo, né, minha criança? Incômodo, imagina. Incômodo mesmo, eu vou ficar três dias sem sexo. Ô, Jéssico, o que é isso aí, hein? Eu tô aqui. O que é isso, ô, 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 Eu fui no seu quarto, mas você não tava. Aí eu vim aqui no quarto da dona Jo pra ver como ela tava. Porque ela ficou nervosa com essa coisa do... do... O que foi? Você vai dormir agora no meio do dia? O que que... O que você tá fazendo? Não, eu só vim pegar aqui o meu colar que eu esqueci aqui no quarto do livro. Ah, tá. Deixa que eu pego pra você. Porque você é muito pequena, a cama é muito grande, você não vai chegar lá nunca. Wilson, volta aqui. Eu preciso de você. Ah, tá bom. Você quer que eu pegue minhas ferramentas? Eu não queria também. Não, Wilson, outra coisa. O que que é? Me ajuda aqui a pegar o... Me ajuda aqui a prender o cordão. Gente, reumatismo nessa idade? Tá com dificuldade de colocar o cordão, né? O pescoço é alto, até pra você mesma, né? Seu Wilson... O quê? Sabia que assim, eu sempre te achei um cara assim... Estranhinho, eu gosto desse jeito, sabe? É... sei lá, seus dotes, assim, eu... Dotes? Que dotes? Ah, você tem grandes dotes, assim, de inteligência. Você tá... você tá me dificultando porque eu não tô conseguindo prender isso aqui. E é engraçado que é na mesma altura que eu amarro sapato. Ai... Bem, cara, tá difícil. Sabe o que eu acho que é melhor a gente fazer? Será que é melhor eu tirar a roupa? O que é isso? Pra você colocar... Só maluco, você tá no quarto da Dona Jô, você tá louca! Você tem um metro e vinte e eu não sou pedófilo! Você tem um metro e vinte e eu não sou pedófilo! Vai! Não! O que é isso, meu Deus? Me larga! Eu não mereço... Terezinha, que história é essa que você foi na Unidos do Cerol sem me avisar, hein? Amor! Gostosa lá, linda e maravilhosa. Só uma aqui, ó! Eu! E arrumar essas coisas, se ficar bonita, dá trabalho, né, Neném? Carnaval tá chegando, né, amor? Ah, e você vai aonde agora aí, toda arrumadinha? Agora eu vou resolver um problema lá na quadra, mas é só pras gostosas. Ah! Aqui a internet pega muito melhor porque não tem parede na sala. Eu ia resolver meu problema lá, mas vou resolver meu problema aqui mesmo. Ué, tem alguma coisa bloqueando o meu sina... Oi, Terezinha, tava aqui pesquisando um negócio. Tô vendo que você tá pesquisando o negócio da Mata Atlântica, né, Neném? É, tava pesquisando um... Um negócio aqui da... Então, assim, Wilson, se eu falar um negócio contigo assim, rápido, dois minutos. Quando eu falo, é rápido. Então, fui chamada pra desfilar de ré de bateria, mas eu falei, não quero, não. Quero desfilar com o que eu tenho um homem do meu lá. Aí me chamaram pra desfilar de porta-bandeiras. Não quer ser meu mestre de sala, não, né? Ah, que bom. Achei que você tava querendo que eu fosse parceiro de um outro tipo de coisa. Não, vai lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Socorro! Se a cria vai me escuprar! Eu tô sentindo um negócio duro. Alguém? Gente, olha... Para! É a minha chave de fenda! Alguém me tirando aqui, o pajé vai me comer! Relaxa. Calma, relaxa. Você tá com esse problema agora, né? Ainda mais sendo um negoção do meio. Não para, não, para, não, para, não! Não para, não, para, não, para, não! Não para, não, para, não, para, não, para, não, para! Até o chão! Eu tô agarrando que você tava gravando isso! Que humilhação! Dá licença. Eu vou morrer de vergonha no meu quarto e já volto. Por quê? Tá fazendo o que aí, ô Pikachu? Eu estou fazendo o meu documentário. Teresinha e sua vida animal. Animal é com o mar da tua madrinha. Cara, Teresinha, você é muito burra mesmo de achar que o Wilson é dotadão do Meyer, né? E se o senhor achou o problema é meu, o que que tem? Ele é aqui dentro de casa, debaixo do meu tanto, podendo botar a mão naquele negócio daqui dentro, rapidinho fazendo... Ah, eu? Não empata! O mal do senhor é isso, que o senhor Wilson é uma pessoa assim que não se joga, que é uma pessoa assim que... Ele tem uma atitude pequena. Pequena? A atitude dele, meu amor, é invisível, minúscula, eu diria. Ah, isso enfraquece. Agora tu vê, um homem aqui dentro de casa, com um negócio grande, cheio de mulher querendo usar, que ele fosse uma outra pessoa, que ele fazia o quê? Abaixava as costas pra gente, mas não, ele fica com as costas tampadas. Ah, ô! Vou te contar, é a última vez que eu vi um negócio bonito desse tamanho, foi quando o Boris esteve aqui na pensão. Aliás, o único homem que dá conta de mim aqui. Ah, Sandra, essa história do dotadão do Meyer tá acabando com a minha saúde. Seu Wilson, conta comigo nessa fita aí. Queria saber se eu podia contar contigo se a história fosse do toquinho do Meyer. Isso quebra minhas pernas, né? Esse daí já é um passado do pretérito imperfeito, de um passado que nem aconteceu, né? Vamos pro cinema. Nesse estado, chubiruna. Cara, nesse estado você não pode fazer mais nada, você só pode ir pro cinema, mãe. Não, chubiruna, mas vamos ficar aqui, ó. Cuida de mim. Dona Durvalinda, tá cantando falar com aquela velha surda, aquela velha que não escuta a gente. Não adianta nem ligar porque não vai ouvir, mas eu vou bater lá na casa dela. Hum, delícia. Dona Jo. Oi, meu filho. Tem um pedacinho de bolo aí pra mim? E se eu ainda merecer um leitinho gelado? Vem cá, quando é que você vai ficar bom pra você largar do meu pé? Bom eu já sou, né, Dona Jo? Agora, curado tá difícil. Eu vou ia chamar a Jéssica pra ficar tomando conta de você. Porque você não larga do meu pé, assim eu não consigo dar conta de tudo que eu tenho pra fazer. Ai, Dona. Ai, Dona Jo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu preciso muito da sua ajuda. Tô precisando muito. Tá muito? Muito, 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 muito. Muito, muito, muito. Tá tenso, né? Tô, tô muito tenso. Então, senta, relaxa. Aqui, ó. Você quer um pedacinho do meu bolo especial com o meu temperinho especial? Porque relaxa. Eu quero. Só um minutinho aí aqui. Olha, algum convite desse de uma senhora tão charmosa, tão madura, tão... Meu Deus, hein? Beleza? Que vontade de cair de boca! Ai! Ei! Então, detetive, em que posso lhe servir, hein? Não, sabe o que tá acontecendo? É que tem dois hóspedes aqui que eu poderia usar como detetives amadores aí pra poder ajudar a solucionar o caso aí. Aquela do caroço grande, da Dona Terezinha. Terezinha? É, e o outro meioso. Não. O Ferdinando. Eu não quero te decepcionar, tá bom? Mas esse pessoal não quer nada com trabalho, não. Pelo amor de Deus, garoto. Pelo amor de Deus! Ferdinando, não quer nada com trabalho, não. Aquilo ali, meu filha, e Terezinha então piorou. Foi só eu chamar ela pra me ajudar aqui com as quentinhas, olhou pra minha cara de lado, deu três gritos, ó, e saiu. Xavier! Opa, papai! Que prazer, né? Que prazer é todo meu. Que ainda poderemos ter, na verdade. Ô, Jéssica, eu estou deficiente, mas eu estou aqui. Ai, eu tô ouvindo a parada aqui, séria. Pera só um minuto. Desculpa, mais novo. Então, Xavier, eu tava pensando, se você quiser fazer aquele interrogatório, eu tenho venda lá no meu quarto, ao Gema. Minha mãe me ensinou sempre a ser uma pessoa, assim, dentro da lei. Que isso, Jéssica? Gostei dessa menina, hein? Quando crescer, você vai dar um trabalho, rapaz. Olha, se alguma das duas tiver alguma novidade, por favor, tá? Me dá uma ligada pra gente tomar um negócio, quer dizer, pra resolver o caso. Claro. Por favor, viu? Olha, adorei o seu bolo, viu? Tá. Vou esperar o leitinho. Tá bom. Ai, ai. Tchau. Pode ficar de pé pra falar comigo. Obrigada. Tchau. Jéssica, Jéssica. Amor, eu só tô tentando estar dentro da lei, cara. Que isso? Tá uma lei seca. Michael, escuta. Eu tava precisando dos conselhos de uma pessoa jovem, porém experiente. Sinto muito, Wilson. A Jéssica acabou de sair daqui. Não, Michael. Estou falando de você mesmo. Ah, tá. Então fala, Wilson. Então, é o seguinte. Eu não sei por que, de uns tempos pra cá, todas as mulheres dessa pensão resolveram ser boazinhas comigo. Aqui, Wilson. Vê o jornal aqui, ó. Tem. Prossegue o mistério. Quem será o dotadão do Me... É isso, Wilson. As mulheres dessa pensão tão achando que você é o dotadão do Me... Rapaz... Tô maluca. Gente, eu fico impressionante. Seu Wilson. Tô querendo conversar um pouquinho com o senhor. É, quer conversar comigo, doutor Anjo? Vamos conversar, então. Conversa aí. Vamos conversar. Por que você não conversa agora aqui mesmo? Tá tenso, seu Wilson? Tenso? Calma. Pra que tanta ansiedade? Por que tanta ansiedade? Por que tanta ansiedade? Por que tanta ansiedade? Por que... Por que... Eu não entendi a pergunta. O quê?